Música Na década de 70 era criado na cidade de Japurá um dos maiores clubes sociais de toda a região O Japurá Country Club, um clube de história, um clube encravado na história de Japurá Na história de cada cidadão japuraense O tempo passou, os sócios passaram, de geração para geração Quem brincava na piscina do clube quando criança, agora leva os filhos e netos para fazer o mesmo Os jovens que jogavam futebol nos anos 80, 90, hoje fazem parte da categoria veterano E o tempo passou, mas o Japurá Country Club não passou, continua lá Hoje mais do que nunca encravado no centro da cidade Estava assim meio que abandonado, largado, com apenas 18 sócios ativos, quase fechando as portas Mas quis a história que em 2015 uma nova etapa seria escrita no clube Recentemente foi eleita a nova diretoria do Japurá Country Club Uma diretoria de peso, de nome, que com certeza vai escrever uma nova história no clube Hoje nós estamos reescrevendo a história do Japurá Country Club Espero que agora, muito mais feliz, muito mais dinâmica, o clube agora, com essa nova diretoria Vem trazendo para... quero mostrar para a sociedade hoje que o clube é capaz E vai se tornar uma nova opção de lazer para a sociedade japuraense Era uma pena um estabelecimento desse, dentro da cidade de Japurá E graças a Deus hoje com a colaboração de todos O pessoal entendeu E com a ajuda da comunidade, de todos que se associaram E acreditaram nessa equipe que hoje nós formamos aí Com certeza nós vamos reativar E isso vai ser bom para toda a comunidade japuraense E para os novos sócios que aqui estão Com certeza várias pessoas, eu disse aqui de manhã Chegaram aqui as pessoas, são 60 pessoas que foram sócios fundador Olharam o terreno, compraram o terreno, fizeram história E hoje nós vamos continuar essa história Nós não poderemos deixar uma coisa tão bonita para Japurá Para as famílias, uma área de lazer Uma área que nós podemos aqui trazer a nossa família Para poder todo mundo ficar feliz e passar os momentos agradáveis na nossa vida A nova diretoria foi escolhida a dedo Empresários e profissionais liberais conceituados na cidade de Japurá Pessoas que tem história dentro do Japurá Country Club Que há mais de quatro décadas frequentam o clube E que hoje em 2015 sentiram a necessidade de reerguer De reestruturar o Japurá Country Club Apresento agora a nova diretoria do Japurá Country Club Olha, nós estamos muito emocionados aqui Que a população ajudou bastante a gente aqui O pessoal associado Inclusive já fechamos nossas cotas já de 300 associados Mas com certeza nós vamos pegar mais associados aí A intenção é fazer funcionar da melhor maneira possível A gente pegou a equipe, foi convidado para entrar na equipe Então vamos tentar fazer um trabalho ali para que o clube funcione Como um clube de verdade, como funcionava antes Essa equipe que assumiu aí, está muito confiante no Wilson e no Nelson Botando muita fé Porque Japurá é uma cidade que merece ter um clube E promover aqui grandes eventos E já começar com 300 sócios é uma alavancada importante Com certeza A equipe foi muito bem formada Tanto o presidente, ele escolheu muito bem a comissão, a diretoria Então isso influenciou muito, são pessoas aí bem conceituadas na cidade Então com isso todo mundo comprou a ideia Por isso que deu esse número aí tão rápido assim de associados Era uma expectativa muito grande da população japuraense Que fazia muito tempo que o Japurá Country Club Não contava com a quantidade de sócios que atingiu hoje Que graças a Deus a gente conta com 300 famílias associadas Realmente uma diretoria de peso Um time de estrelas Pessoas empenhadas em fazer história Aliás, uma nova história para o Japurá Country Club Mas não sai daí não Já já o restante da diretoria Os primeiros sócios do clube E ainda as histórias que marcaram o Japurá Country Club Até os primeiros meses de 2015 O Japurá Country Club estava apenas com 18 sócios ativos Uma dúzia e meia de pessoas Que tentavam manter o Japurá Country Club vivo Difícil, impossível Foi então que surgiu o projeto de uma nova diretoria assumir o clube Doze homens e um destino certo Erguer o maior clube social de Japurá e região Dar vida a um clube que faz parte da história japuraense Para começar esta jornada precisavam trazer novos sócios Pelo menos 100 ou 200 Vieram 300 Um recorde Nunca na história o clube teve 300 sócios Agora tem E tem ainda uma lista de espera Com pelo menos 20 pessoas esperando É a força e o trabalho da nova diretoria aparecendo Nós estamos com muita vontade Porque são 10 pessoas honestas 10 pessoas escolhidas E fazemos Todo mundo A gente conversamos muito sobre isso aí Para todo mundo ajudar Não só Porque o presidente comentou Ele explicou Ele deixou bem claro Para todos Todos participarem Porque senão ele não tinha Intenção de pegar Se for sozinho Uma reunião de todo mundo aí Vamos fazer o máximo possível Para que esse clube tenha Para nós e para os nossos filhos Uma vida social Esportiva Bem gostosa Acho que Japurá estava precisando disso aí O povo japuraense está de parabéns Eu tenho certeza que Com a colaboração do povo de Japurá Isso vai se tornar Mais uma história muito bonita No nosso município Com certeza A comunidade está esperando há muito tempo E a gente vai dar Esse apoio Principalmente na área do esporte Que é a área que eu trabalho Em todas as atividades esportivas Dentro do clube Esse é o nosso intuito A gente pegou isso aqui hoje Queira ou não Já deu 300 sócios já E hoje temos que Reservando Para pessoas aí Querendo mais sócios aí Para entrar E se quiser entrar Vai ter que esperar Com certeza Mas com certeza A gente vai fazer de tudo Para entrar sim Entendeu? É muito importante o esporte Em Japurá Que é muito privilegiado Pela região Mas teve um tempo Que ficou desativado Principalmente aqui no clube Para o pessoal Mais de idade E esse pessoal Vem cobrando muito Porque hoje Só há espaço Para o pessoal mais jovem Jogar bola Então o intuito Aqui da diretoria Tanto do esporte Como geral É providenciar esse esporte Com a aula mais antiga Que sempre deu orgulho Para o Japurá E põe eles na ativa De novo aí Para resgatar esse futebol Estes são os 12 escolhidos Pelo presidente Wilson Cada um na sua função Cada um dando O que tem de melhor Trabalho, suor, amor E dedicação Ao Japurá Country Club Mas já já Você vai conhecer Lindas histórias Deste clube Que marcaram A vida de muita gente Quando fundado Na década de 70 O Japurá Country Club Era apenas um sonho De seis pessoas Que queriam criar Uma área de lazer Para eles e seus familiares Na época O local era um cafezal Em uma baixada Era meio afastado No centro do patrimônio E por muitas vezes De dia e de noite Os primeiros sócios Se reuniram aqui No Japurá Country Club O tempo passou Veio a década de 80, 90 Veio o ano 2000 O Japurá Country Club Cresceu Ganhou sal Na piscina Churrasqueira Salão de festas Ganhou amigos Pessoas que tem suas vidas Marcadas dentro deste clube Pessoas que relembram As suas origens Quando estão aqui Como no dia em que foi Comprado o terreno Para as instalações Do Japurá Country Club Quando eu tinha 16 anos Ainda Criança Pode-se dizer Alguém da sociedade Na época Me chamou Para vir aqui Comprar o terreno Que ainda era café Desse clube Ainda não era clube Era um café Aqui a gente comprou O terreno Para construir Esse clube E graças a Deus Eu estou aqui Até hoje Sou um cara Que nunca deixei De participar Ao longo desses 39 anos Este é o senhor Hélio Bula Está na galeria Dos eternos Do Japurá Country Club Foi o primeiro Diretor do clube E hoje Muito emocionado Vive esta expectativa Da reabertura Do Japurá Country Club Eu dou parabéns Para esse pessoal Porque O Japurá precisava Fazer O que estava fazendo Com esse clube Porque nós A nossa trilogia Eu fui o primeiro Diretor Desse clube Os anos Eu não sei E O pessoal Que foi da Aitoria Só tem eu E o senhor Manuel Vivo Mas Estava parado E com esse pessoal Que pegou Aí Vou ter certeza Que eles são Um batalhador São pessoas Que querem levantar Isso aqui Esse clube Merece E deve melhorar Deve levantar Durante a reinauguração Do dia 10 de julho Encontramos também O senhor Roberto Nascido em Japurá Hoje morador de Toledo Fez questão De vir até a sua terra natal Para viver este momento Tão especial Roberto Juntamente com o presidente Wilson Organizaram o primeiro Bairro dos formandos De Japurá Isso também faz parte Da história Do Japurá Country Club Esse salão Aqui em especial Fui eu Que fiz o primeiro baile Aqui Organizei o primeiro baile Aqui E Foi uma época Onde que os bailes Estavam assim Muito Fora de moda Já Era muita discoteca Muito som eletrônico E nós Na época Formandos Eu e o Wilson Que hoje é o presidente O brilhante Nós éramos Da comissão de formatura E aí nós fizemos Organizamos um baile Aqui Foi um sucesso E Depois desse Muitos outros Aconteceram O Japurá Estava precisando Reativar o clube A comunidade aqui É muito importante O pessoal É muito amigo Muito E a gente Estava sentindo Essa falta Aqui O Japurá Eu achava Que isso Deixando do jeito Que estava Ele ficava muito À mercê Do esquecimento E agora Com essa reativação Eu acho que O Japurá Ganhou muito bem Muito mesmo Com essa reativação Do clube São histórias Como esta Que com certeza Fazem parte Deste clube Da cidade De cada cidadão Por isso Este ato Da reinauguração Do Japurá Country Club É muito importante Dia 10 de julho Um dia inesquecível Daqui a pouquinho Um pouco da festa Da reinauguração Um show musical Com Tiago Ferreira E ainda As entrevistas Com o prefeito E vice-prefeito De Japurá Para esta importante ocasião A nova diretoria Pensou em tudo Apresentação Da nova diretoria Da nova logomarca Do clube E ainda Um grande show musical Com o cantor sertanejo Tiago Ferreira Que veio da cidade De Paissanduco Acompanhamos ainda O primeiro discurso Do presidente Wilson Um discurso emocionado De quem Juntamente com a sua diretoria Promete fazer o melhor Pelo Japurá Country Club Nós também Não poderíamos deixar De agradecer Aos presidentes Que passaram por aqui Todo mundo Contribuíram Todo mundo Fez sua parte E agora É nós Que vamos fazer a nossa Na ocasião Presenças ilustres Das autoridades políticas Do município Vice-prefeito Otávio Carvalho A reinauguração Desse clube Vai ser muito importante Para o município Porque é uma área De lazer Que ela estava funcionando Mas não a todo vapor E com a reativação Desse clube Muitas famílias Que estavam Desligadas do clube Vão voltar Vão voltar Frequentar novamente Isso é importante Uma área de lazer De entretenimento Porque todas as pessoas Trabalham Todos nós que trabalhamos No dia a dia A gente quer chegar No final de semana Ter um descanso Ter um momento de lazer Isso faz parte Da vida Inclusive da saúde De cada um de nós Com a presença certa Também do prefeito Orlando Frazado Que também é sócio Fundador do clube Graças a Deus Hoje estamos Reativando eles Temer de sócios Presidentes novos Estão pegando Isso é muito importante Para a Japurá Faz parte de Japurá Da comunidade de Japurá Que sempre tem Um festejo maravilhoso Sempre cede o salão Para a festa Para o aniversário Um casamento Isso é muito importante Para nós Parabéns A nova diretoria Do Japurá Country Club Uma diretoria Que promete muito empenho E trabalho Em prol do Japurá Country Club A nova diretoria Do Japurá Country Club